Começou hoje em todo o país a campanha de vacinação contra a gripe. A meta para este ano é imunizar quase 40 milhões de pessoas até o dia 26 de abril. O aposentado Nivaldo, de 82 anos, e a esposa Norméia, de 79, fazem questão de ser os primeiros a receber a vacina. Costume que já se repete há 13 anos. Desde quando começou o problema de vacinação, eu venho tomando a vacina anualmente. E sempre me dei muito bem, nunca houve reação. Chegando na idade, é importante que tome a vacina. A gente tem que prevenir, né? Aqui, crianças de 6 meses a 2 anos de idade também são prioridade. E o pequeno Bernardo, de 7 meses, enfrentou com coragem as picadas. Mas o pai garante que vale a pena o desconforto passageiro. Apesar de a gripe ser uma doença relativamente tradicional, mas que ela acaba prejudicando o desenvolvimento da criança. Então, eu acho, assim, de extrema importância essa decisão aí do governo de estar colocando isso dentro do calendário de vacinas. A meta é vacinar até 26 de abril cerca de 32 milhões de pessoas, o que representa 80% do público-alvo, que são profissionais de saúde, pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 2 anos de idade, indígenas, gestantes, mulheres até 45 dias depois do parto, presidiários e doentes crônicos. A vacina é muito importante para se prevenir contra a gripe. Mas os cuidados com higiene também ajudam a não propagar a doença. A lavagem das mãos, ter uma boa alimentação, evitar tumulto, autossir, colocar a mão na boca, principalmente se tiver em ambiente com muitas pessoas. Tudo isso ajuda a evitar a gripe. A vacina protege contra os três subtipos de vírus da gripe que mais circularam no inverno passado, o AH1N1, o AH3N2 e a influenza B. Estudos demonstram que a vacinação pode reduzir entre 32 a 45% o número de hospitalizações por pneumonia e de 39 a 75% a mortalidade por complicações da influenza. Essa vacinação não tem o objetivo de diminuir a circulação do vírus da influenza. O objetivo dela é diminuir a hospitalização e o agravamento dos casos. Então, consequentemente, diminuir o número de óbitos. Para a campanha deste ano, serão 44 milhões de doses da vacina para todo o país. A contraindicação é para quem tem alergia a ovo.